A quinta-feira deve ser de sol com aumento da nebulosidade no decorrer do período. A qualquer momento pode haver chuva isolada em todas as regiões e à noite a possibilidade é de temporais com queda de granizo. A temperatura mínima deve ficar em 18 graus na serra e a máxima em 34 na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. No Planalto Norte, mínima de 19 e máxima de 32 graus. No sul do estado, a mínima de 24 e a máxima de 33. Já no oeste, a máxima não deve passar dos 28 graus.